É a grande esperança cristã. Com equidade ele julgue. Ai, estamos tão cansados das diferenças. Estamos saturados por alguns serem tão privilegiados e outros tão desfavorecidos. Nos vemos assustados, nos vemos cansados e muitas vezes até desanimados. Então, quando pensamos na ação de Deus, no julgamento de Deus, no pagamento, porque o Senhor retribuirá a cada um, diz a palavra. Então, nós dizemos, como diz o salmista, que seja com igualdade, com equidade, com justiça, com equilíbrio. Nós esperamos essa igualdade que não vem, não vem nunca, não vem dos homens. Não adianta esperar, não vem do mundo, não adianta prever, não vem das instituições, não adianta nós tentarmos ajudar, colaborar. O que nós fazemos é para nosso mérito. O que nós fazemos é porque trazemos em nós a consciência cristã, trazemos em nós o temor a Deus. Não queremos ofender a Deus, queremos agradá-lo. E o que nós fazemos é para ajudar, é para contribuir, é para elevar o próximo, elevar a nossa postura, elevar a nossa atitude, elevar os que estão ao nosso redor. Sim, mas é por temor. Agora, o julgamento será de Deus. E esse nós esperamos que seja com equidade. É a grande esperança cristã. Que o Senhor venha e faça justiça a Ele, que é justo nos dê a tão sonhada, esperada e desejada justiça. E você acha que Deus vai falhar? Senhor Jesus, eu confio. Senhor Jesus, eu espero em vós. Amém.